Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Bem, no comentário de hoje, o Gustavo do Vale destaca a importância de Tiradentes para a liberdade e a história do Brasil, mas lamenta o esquecimento desse herói na opinião dele. Alô, amigo. O Brasil faz jus à fama que ele tem de esquecer os seus heróis. E isso ficou comprovado mais uma vez no último domingo, 21 de abril, onde absolutamente em nenhum lugar houve alguma homenagem a Tiradentes, o nosso grande herói da Inconfidência Mineira. Qual foi minha surpresa? Quando a única menção que eu vi a Tiradentes partiu do embaixador da República da Sérvia, no Brasil, Alexander Hestik, onde ele fez uma comparação entre o herói brasileiro, que nasceu em 1746, atual Ritápolis, uma cidade com menos de 5 mil habitantes, o herói sérvio, que nasceu em 1755, ou seja, nove anos depois, em Iaiavast, atual Escoxa, na então escravizada Sérvia, num local onde hoje vive menos de 1 mil habitantes. E essa homenagem foi porque ambos eram militares, o Tiradentes eram férias, o Coxa era capitão, e ambos, juntando com outras pessoas intelectuais, comerciantes e tal, pregou pela liberdade do tanto do Brasil, no caso de Tiradentes, quanto da Sérvia, no caso de Coxa. Ambos foram crucificados, Tiradentes foi enforcado e Coxa foi empalado, depois vocês procuram o que quer dizer empalado, porque eu sinto mal até de dizer o que é. E o mais interessante, na mesma época, o Brasil em 1789 e a Sérvia em 1788, que teve a famosa rebelião de Coxa e a Inconfidência Mineira. O importante desse processo todo é que vem de fora o reconhecimento a um grande herói brasileiro, e evidentemente uma comparação com o grande herói da Sérvia. Lembrando que lá, as comemorações da Sérvia pela autonomia, que foi conseguida em 1830, logo depois do Brasil, a independência do Império Otomano, a atual Turquia, e a do Brasil, que nós sabemos, 1822, que terminou em 1824 com a Guerra da Independência. Dois séculos depois, nós somos obrigados a sermos gratos a esses dois heróis para continuar vivendo em liberdade, como tem sido feito ao longo do tempo. Enfim, ainda bem que alguém lembrou de Tiradentes nesse último 21 de abril. Grande abraço a todos!